Nossa, gente, isso dá palpite pra criança demais, né? Coitadinho! Coitado! Ai, lavanderias UFC. Falar de brigar com o Gustavo por causa de jogo. É sério isso? Mostra aí, deixa eu ver o celular. Meu Deus, é sério isso? Ele ainda quer falar que ele é criancinha. Você pensa que você é que? Será que você postou um short? Não pode mostrar que dá direitos autorais, né? Você mostrou, você fez um short, né? Que você republicou do TikTok, falando de... Com o áudio do Estevão Ferreira ainda falando que quando ele perde um episódio de Thomas o Trem. Nossa, isso é muito... Ele quer falar que o Gustavo é criancinha. Um menino de 14 anos de idade. Ele quer falar que ele é criancinha. Ele não pode falar nada, né? Porque assim... Quem? Quem é em pleno 2023? Sim. Vê Thomas o Trem. Pelo amor de Deus. Coitado! O que vai pegar fogo... Ah, não. Já pega fogo, né? Seu rabo. Pega fogo. Seu rabo sobe uma chama. Bem assim, ó. Ó. Olha aqui. Ó, ó. Faz bem assim, ó. Faz bem assim, ó. 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 Faz bem assim o seu rabo. Coitadinho. Ai, menêzinho. Ai, menêzinho. Ai, menêzinho. Ai, menêzinho. Ai, menê. Ai, menê. Ai, menê. Ai, menêzinho. Tadinho do menê. Eu tô humilhando o menê. Hum, hum. Ai, que meninha. Ai, que meninha. Eu tô morrendo aqui, tô. Coitado do neném. Coitadinho do neném. Olha aqui, ó. Seu rabo. Seu rabo. Seu rabo mesmo. Viu? Seu rabo. Bora ver quem é criança. Você se acha com cento e pouco escrito? Meu filho. Minha equipe. Quatro mil em tanto inscritos. Eu não tô falando desse canal aqui que eu tô postando não, viu? Eu tenho cinco canais. Um de quatro mil inscritos. Perdi um de mil, mas... Grande bosta. Vou reconstruir meu canal. Acabei de reconstruir esse canal. Já tô subindo horrores. Tô subindo horrores. Ai, filho. Me poupe. Minha equipe é muito maior que a sua. Equipe? Você não tem equipe, né? Porque é só você. A criancinha, né? O bebezinho. Ai, que dó do nenê. Vamos comprar fraldinha pro nenê? Vamos comprar fraldinha pro nenê? Alguém vai me dar um papel higiênico pra mim limpar o bumbum do nenê? Ai, 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 o que dá o minutê? Nem gostar deń o meu Deus. Ai, 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 mortgage rãi? Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Tchau.